Sou Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quinto Andar. Vou mostrar pra vocês esse apartamento que está disponível para a locação. Ele fica na rua Nilza, no bairro Velha Esperança, zona leste de São Paulo. Estou mostrando aqui pra vocês a sala. O apartamento acabou de ser entregue pela construtora. Está novinho. O primeiro que alugar aqui vai poder desfrutar de tudo novinho. Olha o piso que lindo. Bacana, né? Aqui à esquerda tem a porta de entrada, cozinha. Aqui são dois dormitórios e um banheiro. E aqui é a varanda. Aí é a estação de metrô da linha vermelha. Em frente. Vamos andar de frente para a estação hoje em dia. Tem uma bancadinha aqui para fazer aquele espaço gourmet. Aqui é a janela da cozinha. Mostrou os dormitórios. Mostrei esse primeiro aqui da direita. A vista que dá para a rua. Aqui é o segundo dormitório. Tem a mesma vista da sala, da varanda. Muito bacana os dormitórios. Tem as tomadas, os detalhes tudo em preto. Como a janela, as pias. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Botos de vidro. Chuveiro elétrico. Cozinha. Cooktop. Novinho. Novinho. Elétrico. Aqui eu tenho o tanque. Instalação para a máquina de lavar. Só chegar e morar. Interfone. Bacana, né? Ficou interessado? Entre em contato. A gente vai solicitar e vem conhecer. Forte abraço.